Ó, ó, aqui ó, tá vendo isso aqui ó? Tá vendo isso aqui? Vou dar na sua, vou dar na sua Sandoval, Sandoval, você gosta de ficar no ar Salve rapaziada, Teus Vlog com mais um vídeo pra vocês Galera, o vídeo de hoje é o seguinte Antes de começar o vídeo, eu quero pedir pra você aí ó Que ainda não é inscrito no canal, tá assistindo esse vídeo Se inscreva no canal, deixa muito like nesse vídeo, família E ó, tá aí o Sandoval, o Sandoval que tá na câmera E mano, é o seguinte rapaziada O Sandoval, galera, ele saiu pra andar de cavalo Ele saiu pra andar de cavalo E aqui ó, pra quem de vocês que acompanha o canal Lembra que aqui foi o lugar onde o Sandoval foi sequestrado É o cativeiro do Sandoval Do Sandoval, família Ele pediu pra mim trazer ele aqui O Sandoval não fala, só que ele me arrastou até aqui Entendeu? Ele me guiou até aqui Porque ele quer vingança contra os sequestradores Porque ele sofreu demais Ele apanhou Deram a injeção pra ele ficar fraco Porque o Sandoval é muito poderoso, entendeu? Pra vocês entenderem o que tá acontecendo E assim, o Sandoval falou que viu os sequestradores aqui, galera Ele viu Viu duas pessoas aqui E ele reconheceu que era um dos sequestradores que pegou ele Então, a gente decidiu vir aqui agora de noite Vamos vasculhar a casa pra ver como que tá Porque assim, eu não sei como que tá Porque já faz um, ó Faz um tempo, já alguns meses que aconteceu isso E vocês aí que assistem o canal sabem Quem que foi Foi os invejosos, os youtubers Que pagaram pra umas pessoas Sequestrar o Sandoval O Sandoval tava na barbearia A gente levou ele lá na barbearia Pra pintar o cabelo E os caras chegam lá armados Aconteceu tudo trupé Tem o vídeo no canal também pra vocês assistirem O vídeo tá no canal do Rosilei, galera Então, mano Sem enrolação Fique até o final desse vídeo Deixa a ideia de vídeo aí O que a gente pode tá fazendo Depois que a gente conseguir catar os sequestradores, galera Porque não vai ser fácil O Sandoval ponhou na cabeça agora Que ele quer vingança Ele quer pegar o sequestrador E o bagulho vai ser louco, mano O bagulho vai ser louco Então, bora lá Pra mais um videozão Vai, rapaziada O Sandoval aí O Sandoval Tá de boa, Sandoval? Você quer vingança, Sandoval? Você tá muito irritado, né, Sandoval? Sandoval, vai devagar, Sandoval Vai devagar, Sandoval Vai de boa, vai de boa aí, rapaziada O Sandoval, ele quer vingança E a gente vai olhar a casa Ó, ó pra vocês verem, ó Essa daqui, galera É o cativeiro Sandoval, vamos com mais silêncio Se tiver alguém aí dentro A gente vai pegar Ó, é no meio do nada, velho Isso aqui é no meio do nada, ó Tem umas árvores aqui gigantes, ó É no meio do nada, do nada, do nada Família Sandoval Ó, o Sandoval já tá ali, ó Sandoval Olha aqui Eu acho que é bom a gente olhar Esses combos daqui primeiro, Sandoval É bom a gente olhar o banheiro primeiro, Sandoval Sandoval Se o sequestrador tiver aí dentro Tiver o que você mete bala, Sandoval Você já pode atirar Atira sem dó Vamos entrar Vai, Sandoval Pega a sua força E vamos pra cima É, rapaziada Ó, pra vocês verem, ó Opa Qualquer coisa você atira, Sandoval Bora, Sandoval Vamos ver de qual que é Vamos ver Ó, Sandoval Rapaziada, o baluio Tá muito novo, mano Tá de boa, Sandoval Tá de boa Vamos de novo Quietinho, Sandoval Quietinho Aí eu e o meu pé Sandoval tá assustado, rapaziada Eu primeiro Vai, Sandoval Faz a vasculha, Sandoval Tudo no seu nome Vai Quietinho Tá de boa, Sandoval O que que tem aí, Sandoval Hã? Nossa, que tamanho de aranha, véi Sandoval do céu Rapaziada do céu Dá uma olhada O que o Sandoval viu ali, ó Uma bruta de uma aranha, mano Sandoval, você não vai querer comer a aranha agora, né, Sandoval Olha o tamanho ali, Sandoval O que foi, Sandoval? Não, você não vai comer, Sandoval Sandoval Não vai pegar a aranha pra comer, não, Sandoval Rapaziada, Sandoval Não pode ver uma aranha que ele já quer comer, mano Sandoval, olha aqui pra mim Não, vamos sair daqui Não vai comer a aranha, não Deixa a aranha aí Quer comer a aranha, rapaziada Vê se pode Sandoval Ó, Sandoval Sandoval, me respeita Vambora Rapaziada, Sandoval já Não pode ver uma aranha que ele já quer comer, cara Sandoval Vamos, vamos partir, Sandoval Sandoval Ô, Sandoval Não Você vai comer carne na hora que chegar em casa, rapaz Fica de boa Aí, ó Oxi Vai comer a aranha, nada, rapaz Não, a lanterna parou de funcionar, Sandoval Vambora Rapaziada Opa Opa Rapaziada, Sandoval Tá daquele jeito Tô mandando uma boinha Sandoval, esse combo daí, ó Vai, na boa, Sandoval Na boa Tem nada, Sandoval Tá de boa? Vambi Tá de boa Tá de boa, Sandoval Vamos pros próximos combos, Sandoval Vem comigo, Sandoval Partiu Rapaziada Malaco do Sandoval, tá? E aí, Sandoval Cola Cola aqui, Sandoval Vamos entrar dentro do barraco Rapaziada, o bagulho é no meio do nada, mano O cativeiro Onde que eles trouxeram o Sandoval É no meio do nada, mano Ficaram loucos O povo aqui tomou energético, Sandoval Sandoval Vamos entrar pra dentro da casa, Sandoval Sandoval Olha aqui, pra mim Acho que você não precisa dessa pistola não, Sandoval Dá a pistola aqui Não dá a pistola aqui Você tem poder, Sandoval Ativa os seus poderes aí, ó O que o Sandoval tá fazendo ali, mano? Vem, Sandoval Você quer tomar, Sandoval? Não, olha aqui, rapaziada Ele não pode ver as coisas que ele quer tomar Você quer tomar? O que foi? Você não quer tomar, não? Ah, o que que tem? Ah, tem gente Ah, eles tão ficando aqui Rapaziada, agora eu deduzi, ó Os sequestradores Por isso que ele falou o que ele viu, ó Ó, o Sandoval é muito inteligente, mano, ó Ó o que que tá acontecendo, ó Sandoval, vamos deixar uns recados Vamos deixar uns recados pro sequestrador, Sandoval Pega todos esses negócios aí Vamos deixar lá dentro, Sandoval Pega aqui também, Sandoval, ó Aqui, ó Vamos deixar um recadinho pra eles Pra eles verem que Que veio alguém aqui, Sandoval Rapaziada, ó O Sandoval aí, ó Ó Vambora, Sandoval Vamos invadir a casa, Sandoval Se prepara com seus poder, mano Ó Ó, mais uma ali, Sandoval, ó Mais uma aqui, Sandoval, ó Ó ali, ó Vem, Sandoval, vambora Ó O bagulho tá louco, Sandoval Ó Sandoval 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 Olha aqui, Sandoval Sandoval Calma, Sandoval Eu sei que você tá Ó Mostra o seu poder agora Pra nós ver, Sandoval Vambora Vai Ativa seu poder, Sandoval Rapaziada, ó Sandovalzão é bruto, rapaziada Ó Tá porra, Sandoval O que que você fez aí, Sandoval? Você quebrou o vidro no soco Olha, rapaziada, do céu Sandoval é louco, mano Sandoval, para Para, Sandoval Deixa pra você descontar essa raiva nês Deixa pra você descontar essa raiva nês Rapaziada, o Sandoval é bicho, é treta mesmo Cês viram, né Cês viram, né, mano Sandoval é muito louco, mano Olha aí, rapaziada Que bagulho louco, velho Bagulho abandonado, Sandoval Tem até um short ali, Sandoval Sandoval, né Deu o bote errado hoje, Sandoval Não tem ninguém aqui, Sandoval E aí, Sandoval Vai ter que fazer uma O que? Não, não, não Deixa a aranha de lado, Sandoval Deixa a aranha de lado Olha aí, Sandoval Um cigarro aí, rapaziada Bem como o Sandoval falou, cara Eles tão aqui, mano Eles tão ficando aqui, ó Sandoval, mas por quê? Olha aqui pra mim, Sandoval Cê não quer deixar quieto essa vingança, não, Sandoval? Cê não quer deixar quieto, não? Hã? Cê acha que compensa, Sandoval? Fazer a vingança? Hã? Cê tá muito bravo, né, Sandoval E judiou do ser, né, Sandoval? Olha aí, rapaziada Eita bexiga, Sandoval Vai derrubar a parede, moço Rapaziada Isso não, Sandoval Cê vai derrubar a parede, Sandoval Sandoval, vamos sair fora daqui, então Olha aqui A gente vai ter que armar uma emboscada Levou uma armar uma emboscada pra eles, tá? Vem, Sandoval Vamos sair Vamos dar a volta ao contrário, Sandoval Vem, Sandoval Vem comigo, Sandoval Vem comigo Vem comigo Vem comigo Calma aí, calma aí Rapaziada Vem comigo, Sandoval Vem comigo, Sandoval Vem, Sandoval Vem, Sandoval Rapaziada Não foi dessa vez, né, Sandoval Vambora, Sandoval 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 Será que eles Eles não tão posando mais aqui, Sandoval? Foi de dia que você andou de cavalo Que você viu eles aqui, Sandoval? Que dia? Ontem? Hoje Ontem de ontem Olha aí, rapaziada Ó Vamos dar a volta no cativeiro Pra ver, né, mano O que foi? Três dias Tinha três? Tinha três aqui? Tinha três? Olha aí, rapaziada Tinha quatro aqui, ó Mano, certeza, velho O sequestrador É os caras que tá ficando aqui, cara Mano, vai pegar aí, Sandoval Fica de boa É, rapaziada, ó Olha aí, ó Copinho, ó Ó Sandoval Você tá certo, hein, Sandoval Eles tão aqui mesmo, rapaziada Aqui, ó Ó, aqui, ó Dá uma olhada aí Aqui, rapaziada É onde que tudo aconteceu Aqui, ó É onde que tudo aconteceu O Sandoval ficou Ficou aqui, rapaziada Pelo certo tempo Olha lá O que ele tá fazendo É, é verdade, Sandoval Você ficou assim mesmo Olha lá, rapaziada O Sandoval lembra de tudo, ó Sandoval Foi aí que eles põem a arma na sua cabeça Eles queriam te matar aí, né, Sandoval Você lembra? Bateram no C também, Sandoval Olha lá, rapaziada Espancaram o Sandoval ali, ó Olha ele falando, ó Olha lá, ó Olha lá, ó Sandoval Você lembra de tudo, Sandoval Sandoval Você lembra de tudo o que aconteceu, Sandoval Mas pode ficar de boa Nós vamos bolar um plano Nós vamos pegar o sequestrador O que que foi, Sandoval? O que que foi, Sandoval? O Sandoval ficou louco Adore pra vocês verem, ó Ele tá indignado Irritado, mano Sandoval, vambora Pô, nós vai ter que voltar Por dentro da mata agora, Sandoval Nós vai ter que voltar Por dentro da mata agora Hã? Vamos descer até ali embaixo Pra nós mostrar pro pessoal, Sandoval Vem Aí galera, ó Vamos voltar pra baixo agora, mano Mano Foda que nós vai ter que atravessar o rio ainda, Sandoval Puta merda Ó, aqui, ó Ó Eles tão aqui, Sandoval Eles tão aqui, Sandoval Hã? Manda lá na casa pra ver, Sandoval Deixa um recadinho pra eles, vai Manda na casa, vai Eita bixiga, rapaz Que força, hein, mano Que força, hein, Sandoval Rapaz do céu O Sandoval é muito forte, mano Rapaziada, ó Vamos descer até na moto ali, ó Ó Sandoval é muito louco, mano Ó, pra vocês verem, ó Rapaziada Sandoval é treta, mano Sandoval, cuidado pro lado do rio aí Aqui é um precipício, velho Rapaziada, tamo chegando na beira do rio agora Do lago Ó aqui, Sandoval Ó, fizeram até fogueira, Sandoval Ó, aqui, ó Ó, ó Sacola Tijolo, ó Os caras sentar, ó Fogueira, Sandoval, ali, ó Ó, Sandoval Ó aqui a fogueira que fizeram ali, Sandoval, ó Olha, o Sandoval tá louco, rapaziada, ó Tá louco, Sandoval, ó Ó pra vocês verem aí, ó Ainda vai arrebentar com tudo Olha como é que ela tá esses caras, Sandoval Pode ficar de boa Pode ficar de boa, Sandoval Ainda vai arrebentar com tudo, Sandoval Olha aí, rapaziada Sandoval ficou louco Mostrar aqui pro povo ver aqui, ó Como é que é, Sandoval? A força? Olha aí, rapaziada, ó Shhh, dá até medo, mano Galera, vou mostrar pra vocês aqui Pra vocês verem, mano Ó o precipício que é esse aqui, galera Ó Mano Lumia lá, Sandoval Ó Lumia lá, Sandoval Pra nós mostrar pro público Pro povo pessoal ver Galera, ó a força que essa água passa aqui, mano Ó Olha a força que essa água passa aqui, ó É muito forte, velho Ó Sandoval, vambora Vambora Sandoval Sandoval, vambora Vambora, vambora, vambora Vambora Então segura aqui pra mim falar com o público Filma eu aí, Sandoval Já pegou o jeito aí de filmar ou não, Sandoval? Filma com esse aqui, Sandoval Então, rapaziada Ó, vocês viram aí, ó Sandoval encheu o saco Que ele queria vir aqui, galera Ele queria vir aqui E é o seguinte, mano É o seguinte Os próximos vídeos aí, ó A gente vai tá tentando fazer uma embocada Pro sequestrador aqui, ó A gente vai Mano Aguarde, galera Aguarde que vocês vão ver o que vai acontecer Porque o Sandoval tá indignado E ele quer vingança Se não é inscrito, já sabe Se inscreve no canal E fui Tchau, tchau, tchau